Vamos assistir neste momento a um vídeo sobre o programa Antes e Depois da Lei para a transmissão do programa produzido pelo STJ. Antes e Depois da Lei, os direitos e deveres do brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram, histórias de vida. Falei, nossa, eu tenho uma criança, um bebê, um bebê meu. Então ela é minha filha do coração. Um formato ágil e interativo, o primeiro hiperprograma do Judiciário. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code, que tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um pacto na vida do cidadão com as leis criadas desde o surgimento do Superior Tribunal de Justiça em 1988. A opinião de ministros da corte. Ele não pode fazer também do seu carro, da chave do seu carro, uma arma. Essa violência, ela atinge todas as mulheres. O Brasil como o segundo país no mundo com o maior número de mortes causadas por arma de fogo. Precisaríamos enfrentar essa questão de modo mais incisivo. O grande benefício do código é essa mudança de cultura nas relações entre consumidores e fornecedores. As decisões do STJ, o Tribunal da Cidadania. Toda semana, um tema diferente. Lei seca. Causou a morte de três pessoas da minha família e me deixou ali naquela situação trágica, com cenas de guerra. Lei Maria da Penha. Desde ele ser pai, ele queria abusar da gente também. Lei da palmada. Eu ficava vendo as marcas assim, ficava com ódio, porque sei lá. Caraca, ela é minha mãe, né? E tá fazendo isso. Antes e depois da lei do desarmamento. Por que você tá decidido a comprar uma arma? Questão de segurança. Minha e da minha família. A voz da população contra o racismo. Você não precisa gostar de mim. Só tem que me respeitar que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Geram avaliações. Julgamentos. Preconceitos. Mudança de hábito. Lei antifumo. Substâncias praticamente tóxicas, né? É a mesma composição química do petróleo. Nada mais é do que o piche do asfalto. Direitos iguais. Lei da acessibilidade. Se você tem um meio que não é acessível, o meio é deficiente. Não a pessoa. Depoimentos emocionantes de quem recorreu à justiça para fazer valer os seus direitos. Antes e depois da lei. Na rádio e na TV Justiça. E agora também, na Record News. Uma parceria inédita no Judiciário. O primeiro programa a ser veiculado em uma emissora comercial. A informação de qualidade. Há um clique do cidadão. Mais alcance. Dados do Ibope registram 35 milhões de telespectadores sintonizados na Record News. Nas 15 maiores regiões metropolitanas. É líder de mercado no segmento. Antes e depois da lei. Antes e depois da Record News. Convidamos para formar a mesa as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. O senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record. O senhor Manuel Silva, presidente da Record News. A excelentíssima senhora vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. A excelentíssima senhora corregidora nacional de justiça, ministra Nancy Andrighi. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. Os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça de hoje e de sempre. O presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, senhor Marcos Pereira. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Manuel Silva, presidente da Record News. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui para participar desta cerimônia e começarmos esta parceria tão importante para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record. Bom dia para todos. Eu gostaria de ousar nesta casa e quebrar um pouquinho o protocolo e anunciar e dar a minha saudação aos grandes amigos que eu vejo aqui de onde eu estou. Grandes amigos, grandes juristas. E eu gostaria de saudar a todos, cumprimentando na pessoa do presidente desta casa, o ministro Francisco Falcão, bem como das ministras aqui que compõem a mesa, a ministra Laurita e a ministra Nancy. Saudando então a todos os grandes amigos e juristas presentes nesta manhã. E eu queria dizer que é um momento histórico, um momento de muita alegria para nós poder fazer parte dessa parceria. Quando a ideia surgiu, ela me entusiasmou de pronto. Porque ainda estudando direito há um tempo atrás, eu sonhava em poder transformar um pouco o cidadão brasileiro num cidadão mais consciente dos seus direitos e deveres. E ainda que o que estamos fazendo aqui hoje seja uma pequena gota no oceano, de tantas coisas que ainda podemos fazer, acho que de gota em gota se forma um oceano. Então, vamos começar a fazer dessa maneira. Esse programa vai ter, com certeza, um alcance enorme, imenso. E eu não poderia deixar de fazer um alerta à importância do que estamos fazendo aqui hoje. O Tribunal da Cidadania dá um passo hoje importante na direção daquilo que é um dos seus pilares, um dos seus alicerces, que é a democracia. Porque quando se quer atingir a democracia, a primeira coisa que tenta se tirar do cidadão é a informação. A primeira coisa que tenta se tirar do cidadão é o direito de saber. Quando a gente ouve rumores e ondas de que quer se cercear a liberdade de expressão, na verdade, o que quer se cercear é o direito do cidadão de saber, o direito de conhecer, o direito de chegar aonde ele pode chegar, aonde ele quer chegar. Então, esse passo que estamos dando hoje é muito simbólico, muito emblemático, no sentido de zelar pela democracia, pelas instituições democraticamente constituídas no nosso país. E eu gostaria, ministro, um presidente e demais ministros que aqui estão, de parabenizar o Superior Tribunal de Justiça por essa iniciativa. Queria parabenizar o Manuel Francisco, que tem autonomia para a gestão da Record News e que se sensibilizou com a importância desse projeto, abrindo espaço na sua grade de programação. E parabenizar o cidadão brasileiro, que hoje ganha mais uma voz que resguarda a cidadania e a democracia no nosso país. Muito obrigado e parabéns a todos nós. Nesse instante, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Excelentíssima senhora ministra Nancy Andrigue, Corregedora Nacional de Justiça. Excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, vice-presidente desta Corte. Em nome de vossas excelências, eu cumprimento todos os demais e eminentes colegas do Superior aqui presente. Doutor Luiz Cláudio Costa, presidente da Record, doutor Manuel Silva, presidente da Record News, minhas senhoras e meus senhores. Este é um acordo histórico. E setuando empresas públicas em que a área afim é a televisão, senhor presidente, é a primeira vez na história do setor público brasileiro que um acordo desse tipo é realizado. Com a cooperação, o Superior Tribunal de Justiça amplia o alcance do programa antes e depois da lei, voltado para a divulgação do cidadão brasileiro de seus direitos e deveres, para o público da Record News. Para se ter uma ideia da quantidade de telespectadores, em 2014, ministra Nancy Andrigue, 58,6 milhões de brasileiros, mais de um quarto da população, assistiu a Record News por pelo menos um minuto. Segundo estimativa da emissora feita em pesquisa do Ibope, nas 15 principais regiões metropolitanas do território brasileiro. Além disso, ministra Laurita Vaz, o programa também chegará aos cidadãos brasileiros, telespectadores da emissora, em outros países do continente americano, na Europa e também na África. A Record News, por sua vez, ganha um programa inovador, de linguagem ágil, que informa sobre as leis e os códigos nos últimos 25 anos, que mexeram com a vida dos brasileiros, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Maria da Penha, a Lei Seca, a Lei da Palmada, dentre outros. O Superior Tribunal de Justiça, senhores presidentes, conhecido como o Tribunal da Cidadania, está feliz em ter essa colaboração da Rede Record e da Record News, na divulgação dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. E, com isso, estamos dando um passo cada vez maior, para termos um judiciário cada vez mais transparente e próximo do cidadão brasileiro. Muito obrigado a todos os senhores pela presença e os meus cumprimentos e os meus parabéns aos presidentes da Record e da Record News. Obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor ministro Francisco Falcão, bem como os senhores Manuel Silva e Luiz Cláudio Costa, a assinarem esse termo de cooperação. Convidamos o excelentíssimo senhor. Convidamos o excelentíssimo senhor. Está encerrada esta cerimônia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça agradece a presença de todos e tenha uma ótima tarde.